Olá estudantes da ESG3, tudo bem? Vem aqui comigo, vamos lá para mais uma aula. Sou Edvânia Nunes, professora de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje, acompanha aí, olha só, a imagem na construção da opinião. Mas antes vamos rever o que a gente viu na aula passada. Nós compreendemos que um texto argumentativo sustenta-se em torno de uma tese, um ponto de vista, diante de um tema polêmico que geralmente divide opiniões. Então olha só, ficou aí para vocês responderem o desafio da hora. Qual objeto está no centro da discussão e qual a opinião de cada homem sobre ele? Então o objeto aí era um número, onde o homem da direita dizia que é um número 6 e o da esquerda que é um número 9. Então qual deles tem razão? Justifique sua resposta. Aí gente, o mais importante não é quem está certo ou quem está errado. A questão aí é você perceber que cada um defende o seu ponto de vista dependendo de onde ele esteja. Ou seja, às vezes eu defendo determinadas coisas por falta de conhecimento, por exemplo. A partir do momento que eu procuro, busco mais informações, eu posso mudar de opinião. Porque ali foi lançada luz sobre a minha ignorância, digamos assim. Então aqui, um homem, a posição que ele estava, permitia que ele visse um 9. O outro, a posição que ele estava, permitia que ele visse um número 6. Então ambos aí estão certos porque estão tendo localizações diferentes e pontos de vistas diferentes. O que importa aí não é quem está certo ou quem está errado. Mas onde cada um se encontrava e a maneira como via este objeto. Ok? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos compreender que um texto argumentativo sustenta-se em torno de uma tese. Um ponto de vista diante de um tema polêmico que geralmente divide opiniões. Só que isso, gente, é através de quê? Da imagem. Então o que é opinar? Opinar é você expressar o seu ponto de vista, a sua opinião, a respeito de um determinado tema, geralmente polêmico, que não é consenso, onde todos não pensam da mesma maneira, tá certo? E você se posiciona-se, coloca-se contra ou a favor de um determinado questionamento, de uma determinada situação. Em que tipo de situação você opina? Você é convidado, é chamado a expressar, a expor o seu ponto de vista? Em quais situações? E é com base em que que você se posiciona? Contra ou a favor? Ok? E aí, vejam aqui essa imagem. O que é que vocês podem, o que é que vocês observam aí nessa imagem, gente? Acompanha aí. O que é que aparece na imagem? O que é que vocês estão vendo? Né? Então aí, a gente está vendo o mapa da América, ok? E é aí num suporte, num porta-papel, né? Num porta-papel-toalha. Observem que a medida que a pessoa vai puxando a folha de papel, outro chega, puxa mais uma folha, observem que o mapa vai ficando em negrito, vai mudando de cor. O que é que essa imagem está nos revelando? O que é que ela nos chama a atenção? O que é que você pensa a respeito do que essa imagem aqui está mostrando? Qual é o assunto que ela quer nos chamar a atenção? O que é que ela quer provocar na gente? Então, observem a terceira imagem. Quanto mais folhas, papel-toalha, vão sendo usadas, vão sendo tiradas, mais o mapa vai ficando em negrito. O que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Então, observa que também tem um escrito ali, em inglês, logo acima. Porque você sabe o que significa? Economize papel, salve a natureza. É o que está escrito em inglês aí, tá gente? Então, olha só. Essa imagem, ela está nos chamando a atenção para as questões ambientais. Na América, na América do Sul, em especial nas áreas que tem o que? Floresta. Quanto mais papel a gente usa, mais vai precisar de um produto que é extraído da madeira, a celulose, para a produção de mais papel. Então, quanto mais se usa, mais se precisa de árvore, mais se derruba árvores, mais a natureza vai ficando, degradando a natureza. Então, olha só. Essa imagem, ela quer nos chamar a atenção para um problema ambiental, que é a questão do uso que nós fazemos dos recursos naturais. No caso aí, a madeira, que é utilizada como matéria-prima para a produção de papel. E essa imagem, observa essa outra imagem. Observem que esse texto é uma intertextualidade, é uma charge. Observem que aí está a bandeira do Brasil. E na parte que seria verde da nossa bandeira, aparece nuvens de fumaça. O que é que está chamando a atenção aí? O que é que isso significa? Significa, vocês acham que nós somos um país que protegemos o meio ambiente, ou nós somos um país que não protegemos as nossas florestas, as nossas matas? Observe que a parte onde era para ser escrito ordem e progresso, está escrito agronegócio e mineração. O que é o agronegócio? Vocês sabem o que é, não é? Então, e o que é a mineração? É a extração, não é, gente, de minérios, dos rios, dos leitos, dos rios, das matas, próximo aos rios, das matas ciliares. E isso tudo denigre o meio ambiente. E aí, está chamando a atenção justamente para mais uma questão ambiental. Aqui nessa outra, que também é uma charge, esse gênero textual, uma árvore que parece o quê? Uma labareda, chamas, não é? Observe que a cor predominante aí é o amarelo, o laranja, o vermelho, são cores que significam aí calor, fogo. E observe que a árvore está se transformando aí numa nuvem preta, numa nuvem negra, numa nuvem de fumaça. Essas charges que vimos anteriormente, todas elas estão aí, chamando a nossa atenção para questões ambientais. Essa charge que vocês veem agora, veja aí, tem uma mulher no portão, olhando para um lado, para o outro, e o coronavírus escondidinho lá atrás com um lacinho. Assim que ela botar o pé fora de casa, low, o coronavírus vai pegá-la. Então, observe que essa charge, ela também quer construir a nossa opinião a respeito de um determinado tema, que é a questão, não é? De a gente se proteger mais, se resguardar mais, e evitar, não é? Está saindo muito para evitar a questão da contaminação pelo coronavírus. Nesse outro exemplo, nesse texto que também é uma charge do Ivan Cabral, tem aí, ó, não é uma gripezinha. Observa gripezinha. O que é que vai acontecendo com a palavra gripezinha? Ela vai crescendo. Observe que ao mesmo tempo que aparece aí, não é uma gripezinha, também forma um gráfico, mostrando que muitas pessoas foram, pegaram a COVID e o número ficou o quê? Alarmante, lá no alto. Está chamando a nossa atenção para a seriedade. Não é uma gripezinha, ou seja, não é só um simples resfriado, uma simples gripe, mas algo muito sério que pode colocar em risco a sua vida e a vida das pessoas que você ama. E aqui, mais um outro, uma outra charge que nos chama a atenção para uma outra coisa, que é a questão do uso do celular. Veja, a TV está ligada, o casal está... tem ali o J de jornal na TV, observa aí esse detalhe. E o casal está aí totalmente ligado nos seus celulares, mostrando a questão do uso excessivo do celular, do quanto a gente tem apego a ficar o tempo todo nas redes sociais, vasculhando aí a internet. Então, nos chama a atenção também para isso. Então, qual é a sua opinião sobre esse tema, sobre esse assunto? Ok? Mais uma vez, a questão do uso da internet. Veja, a pessoa dirigindo, usando a internet. Pessoas que estão parecendo aí zumbis, não estão se dando conta do que está passando ao seu redor, de tão conectados, de tão ligados, que estão na questão do uso do celular. E aqui, mais uma outra charge, o dilema das redes sociais. Observa que aí, nas câmeras, aparecem símbolos de vários sites de pesquisa, de várias redes sociais, mais uma vez, nos chamando para a exposição excessiva que nós vivemos nos dias de hoje, devido ao uso excessivo da internet, das redes sociais. E qual é a sua opinião a respeito disso? Esse texto, ele constrói uma opinião, ele chama a sua atenção para um determinado ponto de vista. E aí, gente, uma outra charge que eu amei foi essa daqui. Veja que é um casal aí de jovens namorados. Enquanto que a menina está aí apreciando o canto do pássaro, olhando para o pássaro, o rapaz está aí no celular, curtindo aí o Twitter, vendo aí, veja o símbolozinho, o pássarozinho aí do Twitter. é interessante, né? Então, ele, em vez de estar curtindo aquele momento com a namorada, curtindo a natureza, ouvindo o canto do pássaro, algo totalmente chamou a atenção dele, que foi a questão do celular. Tá? E aí, mais outra questão do celular. Veja que o menino balão é de pensamento. A criança está aí pensando do quando o pai brincava com ele. E o pai está aí, neste momento, ele com a bola debaixo do braço, olhando para o pai, no celular, dando curtidas aí, tá? Legalzinho aí, nas redes sociais. Ok? Aqui, mais um outro exemplo da questão de quantas pessoas estão ligadas, não é? Nas redes sociais. Então, olha, para pensar, as imagens nos ensinam, nos ensinam a saber a ler além das palavras, através da leitura das imagens. Foi possível compreender os significados e opiniões que elas trazem? Então, olha só, o desafio da hora está aí, a charge que vocês vão ler e vão responder a segunda questão. A partir da leitura da charge ao lado, cite o tema abordado e apresente o seu ponto de vista, ou seja, apresente argumentos a favor ou contra o tema apresentado. Hoje, nós compreendemos um pouco sobre o texto argumentativo através das imagens, que as imagens também podem trazer ali, expressam uma opinião. Aqui estão as nossas referências. Segue aí, gente, o nosso muito, muito, muitíssimo obrigada. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho